E aí, pessoas? Beleza, estou aqui gravando mais um vídeo de Final Fantasy XIII e bora lá, então, você vai continuar a nossa campanha. Ai, caramba. Corre. Aquele bicho não vai dar pra lutar, não. Tá, tem dois itens aqui, mano. É lógico que não vai ser fácil, né? Ah, fácil. Tá, eu perdi um dos itens. Então, vamos sair correndo. E aí, tá com muita gente. E aí, tá com muita gente. Tá, mano, a gente, tô muito curioso pra saber o final desse jogo. A gente tá bem no final já, né? Capítulo 12 e o penúltimo capítulo. Já deve estar próximo do final do capítulo 12 e depois é o capítulo 13 e último. E aí, tá com muita gente. 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 E aí, tá com uma gente. E aí, tá com muita gente. Tá com muita gente. E aí, tá com muita gente. Ah! Não se preocupe. 5, eu fiz em 10. Meu Deus. Eu apanhei pra esse bicho, praticamente. Então vocês também não tem escolha, né? Então ignora esses bichos. Nossa, essas moças aqui também não dá. Deixa quieto, né? A gente tá perdendo um pouco de CP, mas não tem problema. É mais pela sanidade, porque não dá. Caraca, qual o tamanho desse circo? Deixa eu pegar o item aqui em cima primeiro. E salvar o jogo e preparar pra enfrentar aqueles bichos aqui na frente, né? Nossa, nada fácil. Tá, aqueles dois ali no fundo vai ser obrigado, né? Vai ser obrigado a lutar. Tá, não foi tão difícil assim. Mas ainda assim são bem chatos. Diz que ainda peguei golpe furtivo, né? Quero ver esses daqui que não vai ser. Ou desvio, né? Mais fácil. Ok. Eu acho que vai ser um boss agora. Sei lá. Vamos ver. É aquele apote... Sei lá o que. O bicho que a gente tinha derrotado outra vez. É aquele apote que não tem que ter que ir. Não sei o que aconteceu... Há 10 anos, né? Vá com ele! Vá com ele! Vá com ele! O que? Vá com ele! Vá com ele! Vá com ele! Vá com ele. Vá com ele. Que você poderia fazer? Transcrição e Legendas por QTR Foi apenas um passeio. Se eu for um pecado, eu vou enviar isso. Não se perca. Você vai me arredondar em meio dela? É... ainda não vai fazer isso. Eu sou o Saecom diretor do Caecom. Eu vou seguir as allos dos Políticos e os dos municípios. Descubar o Lúcio. Eu vou fazer o Lúcio. Eu vou fazer o Lúcio da Vidação. Se você quiser, você pode fazer o primeiro passo para a passagem dos carros. Mas, não é um pedaço. Eu sou a minha própria... ...mão... Gôs! Vamos! Você tem que salvar o mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Viver. Viver. O que é isso? 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 O que é isso?